Tem banana em casa? Então faça essa torta super cremosa, muito fácil de fazer com poucos ingredientes. Mas antes de ir para a receita, veja todos os ingredientes e o passo a passo detalhado em nosso site ou em nosso aplicativo Teste Receitas. O link para baixar e acessar estão aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. E eu já quero aproveitar e mandar um grande abraço para Daniela Fonseca de Porto Alegre e para Raquel Felipe de Bebedouro. Muito obrigada por acompanhar as nossas receitas. E para começar a receita, em uma panela adicione 395 gramas de leite condensado, 3 colheres de sopa de amido de milho e misture bem. Acrescente 250 ml de leite, 200 gramas de creme de leite, essência de baunilha a gosto e mexa até engrossar. Em um recipiente, adicione 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 colher de sopa de canela em pó, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 colheres de sopa de manteiga e com as mãos misture bem. Acrescente 1 ovo e agregue. Em uma forma untada e enfarinhada, adicione metade da farinha e espalhe bem. De qual cidade você está nos assistindo? Eu quero te mandar um grande abraço! Agora, acrescente as bananas cortadas ao meio. Adicione o creme e espalhe bem. Acesse o nosso site e se surpreenda com as deliciosas receitas que tem lá. São várias receitas para você testar com a sua família. O link está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Depois, acrescente o restante da farinha. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Experimente fazer essa receita e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita!